Eram quatro da madrugada, quando nós vimos o vídeo. Nós éramos muito inocentes, aquela voz, aquela legenda. Um vídeo proibido. Por causa daquele vídeo, nós faz de anime otakus. Nunca mais conseguiríamos ver qualquer tipo de anime. Nunca mais conseguimos ver anime. Sem lembrar daquele... Porquê? Porquê que tinha de ter uma cruz? Porquê? Ouvimos. Nunca mais poderemos desver aquela imagem. Ajuda-nos, por favor. Ajudem-nos. Precisamos de um psicólogo urgente. Ajuda-nos. Ajuda o cot. Ajuda ajuda-nos. Ouvimos.